E da mulher ciumenta, eu vou contar a história O marido sai de casa, ela olha pra ele e chora E quando ele vem chegando, ela já fica brigando Diz, você tem outra forma Ele diz, eu vou embora, desse jeito assim não dá Por você minha querida, eu fui me apaixonar Você feliz não me faz, que o seu ciúme é demais Não posso mais aguentar Se ele sai pra trabalhar, ela já fica olhando Se ele bota perfume, ela já fica brigando Ele sai desanimado, de seu ciúme é culpado Vou acabar lhe deixando Quando é no fim de semana, que ele veste outro terno Ela começa a dizer, pra onde vai tão moderno Quando chega não tem café, vá atrás das outras mulheres Ou então vá pra o inferno Ele diz, meu pai eterno, desse jeito assim não dá Essa mulher ciumenta, não posso mais aguentar Eu não posso mais dar jeito, agora só tem um jeito E esse jeito é deixar Agora vou terminar Essa toada que eu fiz Danielzinho quem rimou E ele mesmo é quem diz Que às vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Não consegue ser feliz Às vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Não consegue ser feliz Tchuga!